Toto Wolff admite que é hora de parar de flertar com o Max Verstappen. Eita que não é isso que vocês estão pensando não, hein, galerinha da quinta série. Mas sim, parar de querer ter o Max Verstappen na equipe Mercedes. Desde que Lewis Hamilton anunciou que iria sair da equipe Mercedes para ir para a escuderia Ferrari, Toto Wolff estava buscando quem seria o substituto que iria pilotar ao lado do George Russell. E uma das opções era o Max Verstappen. Toto Wolff diversas vezes demonstrou interesse no Max Verstappen, aproveitando do clima tenso que estava na equipe Red Bull e das tretas internas, principalmente entre o pai do Max Verstappen, o Jules Verstappen, com o Christian Horner. Mas, depois das férias de verão da Fórmula 1, a equipe Mercedes anunciou oficialmente que o Kimia Tonelli seria o substituto do Lewis Hamilton. E agora, finalmente, Toto Wolff desencantou de vez do Max Verstappen. Agora que sua dupla de pilotos para 2025 está formada, Toto Wolff informou que está depositando a sua fé nos seus pilotos. Com isso, ele admitiu que é hora de parar de flertar com o Max Verstappen e dar todo o seu apoio para que seus pilotos tenham sucesso. Mas, o chefe da equipe Mercedes não é bobo não, já que ele também informou que pode considerar outras opções de pilotos se as coisas derem errado com a dupla que vai pilotar a partir da próxima temporada. Então, abrem os olhos aí, hein, George Russell e Kimia Tonelli. E há quem diga que Toto Wolff só disse que vai parar de querer o Max Verstappen porque o Christian Horner havia informado que a Red Bull estava de olho no George Russell. Bom, e aí, será que realmente Toto Wolff não quer mais o Max Verstappen na sua equipe? Vamos ver como que vai sair a dupla de pilotos no próximo ano, hein? Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!